MCT, Deus da ZL Lancei minha granada, deixei Diretamente, restante Love Facts Aqui Marezias, a coisa tá preta, eu tô voltando, chutado pra São Paulo Destrava o alarme da Porsche, ganhando eu joguei dois malotes no banco do carro Passaram meu endereço, mas os bico não arrumou nada Enquanto ele estava pensando ilegal, tava no QG arrumando minhas balas Passaram meu endereço, mas os bico não arrumou nada Enquanto ele estava pensando ilegal, tava no QG arrumando minha bala Tô a parte voado pro outro lado, sempre almejando sucesso, por Deus fui abençoado Tô a parte voado pro outro lado, muito obrigado família, por vocês sempre ao meu lado Tô a parte voado pro outro lado, sempre almejando sucesso, por Deus fui abençoado Tô a parte voado pro outro lado, muito obrigado família, por vocês sempre ao meu lado Há que maresias, a coisa tá preta, eu tô voltando, chutado pra São Paulo Destrava o alarme da Porsche, ganhando eu joguei dois malotes no banco do carro Passaram meu endereço, mas os bico não arrumou nada Enquanto ele estava pensando ilegal, tava no QG arrumando minha fala Passaram meu endereço, mas os bico não arrumou nada Enquanto ele estava pensando ilegal, tava no QG arrumando minha fala Tô forte voado pro outro lado Sempre ameijando o sucesso, por Deus fui amiguado Tô forte voado pro outro lado Tô forte voado pro outro lado Sempre ameijando o sucesso, por Deus fui abençoado Tô forte voado pro outro lado Tô forte voado pro outro lado Tô forte voado pro outro Tô forte voado pro outro Tô forte voado pro outro Obrigado.